E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Os seus longos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, porque hoje a gente vai fazer a cachoeira na piscina com a Today. Eu fiz esse vídeo um dia com a XJ, só que galera, hoje não vai ser de XJ, vai ser de Today. Por quê? Porque eu já fiz de XJ e... Se vocês me ajudar a dar muito like nesse vídeo, porque o canal ultimamente anda muito fraco de like. Se esse vídeo aqui bater 100 mil likes, eu vou fazer com a XJ novamente lá na piscina. Então já vamos pegar, já vamos deixar o like aí, porque se vocês quiserem ver a XJ ali na piscina... E hoje a gente vai fazer com a Today. E aí Today, beleza? Como que você tá? E galera, a gente tá com um grande problema aqui na Today, que é o que? O pneu dela tá furado, olha aqui, vem cá pra vocês verem. Ó, ó a gente tá o pneu da Today, galera. O pneu tá furado. Mas isso não impede que a gente pegue e coloque ela na beira da piscina e faça uma cachoeira com ela. Então, vamos começar aqui agora essa experiência sensacional com a Today ali na piscina. Mano, que louco! Eu vou fazer uma cachoeira com a Today, eu não acredito, velho. Cadê a chave? Pra nem ver. Chave, chave! Cadê você? Tá cheia a chave da Today, moleque? Bom, já que a gente achou a chave da Today, vamos começar aqui agora. E mano, esse vídeo vai ser louco, vai ser louco. Vamos colocá-lo ali na beira da piscina pra gente começar esse teste com a Today. Vamos ver se isso vai dar certo. Eu não sei ainda se vai funcionar. Por quê? Porque eu não sei se a altura da Today dá certo ali no canto da piscina. Eu tô com medo de pegar a corrente, sabe? E se pegar a corrente, vai acabar raspando ali o negócio e não vai dar certo. Mas bom, vamos tentar. Vamos ver se a gente vai conseguir, né? Tá com o pneu furado, eu vou ter que levar ela até lá empurrando. Meu Deus do céu. Ai, 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 Mike. Ai, 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 ai. Uhul! Aqui é o motorzão. Chama, filho. Chama no motorzão da piscina. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Não, não, não. Ah, que detalhe que a gente já tá andando de moto na piscina, tá ligado? Não é louco, mano, né? Não sabe nem o que a gente tá aprontando aqui. Eu sei que é o seguinte, eu quero ver meus inscritos dar risada e se divertir. Então, por isso, vamos acelerar a moto na mesma piscina. Cachoeira com a Todei, tio. Cachoeira de Todei. Ai, 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 ai. Meu Deus. Como que faz? Mano, eu não sei nem como que coloca a moto certo aqui, mas vamos lá. Ai, 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 meu Deus do céu. Deixa eu vir desse lado, gente. Meu Deus. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai... Ixi, pegou a corrente, né? Não. Não? Ela ficou no cavalete. Ficou em cima do cavalete. Será, Marco? Aham, o cavalete ficou apoiado lá, ó. Vai dar certinho. Marco do céu, eu tô com medo, Marco. Então, acho que o cavalete tá pegando a corrente. Não, vai pegar aí mesmo, vai rodar. Ai, 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 mano. Vai dar? Será que vai? Mano, meu Deus do céu, não sei. Eu tô com medo, é sério, galera. Eu tô com muito medo. Não sei se isso aqui vai dar certo. Bom, vamos testar. E só lembrando de uma coisa, se você ainda não foi inscrito no canal, não esquece, se inscreve aqui, ó. Pra mim continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês, é muito importante você se inscrever no canal. E também pra quem quiser comprar uma camiseta, você encontra no primeiro link na descrição, beleza? Vai lá e garante a sua. Agora, é hora que dá merda ou vai dar merda depois? Será? Não. Não sei. Não sei que hora que vai dar merda. Alguma merda vai dar. Ai. Ai. Quase. Quase. Vai. Ai, ai. Meu Deus. Pode acelerar aqui, Trinade? Vai, vai. Pode acelerar? Vai. Deixa o like. Ih, essa casseira aqui vai pra nem de frente. Meu Deus. Vai chegar nela, minha mãe vai me matar. Vai de novo, de novo, de novo. Irmão, essa é a today mais chave do Brasil. Você é louco, cachoeira. E aí, moleque. Pelos poderes de Grace Cole, é só água que voa aqui no canal. Moleque, hein? Barulho que é esse que tá fazendo? É um pato? Tem um pato aqui? O que é que um pato tá fazendo aqui essas horas? Mano, e se eu caio com essa moto na piscina? Eu tô puxando aqui? Pera, pera. Você vê que você fez merda quando tá escorrendo água de lata, tá ligado? Eu não sei o que eu tô aprontando aqui. Meu Deus do céu. Que vídeo louco, sério. Esse vídeo, galera, merece muito like, sério. Merece voadora no like. Tipo assim, da mesma quantidade de água que voou pra lá, vocês deixam o like. Mas vamos nessa proporção. Ah, tá pegando pneu. Por isso. É o barulho que tá fazendo? É. Mas cuidado pra não derrubar, hein, mano? Se derrubar, do chão não passa, né? Só que até o chão não passar mais, tem água pra caramba, né? Bom, vamos... Ai. Mano, é difícil ligar ela no pé. Vamos ver. Meu Deus. Caramba, dói o pé, Marco. Nossa, que merda. Presta seu chinelo pra mim. Tô. Galera, tá doendo o pé, velho. Porque você tem que apertar o negócio ali com força. Bom, vamos fazer aqui. Ligar. Galera, tá muito difícil ligar a moto com o pé de chinelo. Opa! Opa, 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 hein? Opa, opa. Galera, vocês viram? Jogou água até no telhado. Olha o tanto de água que tá caindo lá de cima. Tá caindo muita água, mano. E eu morri a moto de novo. Eu sou muito burro. Esse é o tal do mula. Agora é a dança da cachoeira, hein? Opa, liguei. Vem colocar o chinelo. Dá toque pelo bom. Olha, é o pneu. É o pneu mesmo, Marco. Born out na piscina Catuday, mano. E olha o negócio ali que tá vazando água até agora. Você é doido, mano. E eu vou falar bem a verdade pra vocês, galera. Tá mó calor. Foda-se. Mano do céu. Você é doido. Olha isso. Farol, bichenão, já tá ligado. Mano, quanto de água será que foi lá em cima? Deve ter enchido a facada. Será que nós fizemos uma piscina na sacada sem querer? Essa sacada aqui, vocês viram no vídeo da live que ela já me trancou lá em cima. É sério. Aquele quarto tá muito estranho. Porque a porta lá já bate sozinha. E agora eu tava ali de manhã e o negócio trancou. Tipo assim, eu tava no celular e tomando uma copa, conversando com meus amigos no zap, sabe? Até que eu peguei e falei, vou entrar pra dentro, né? E tal. Ficar de boa. E quando eu fui ver, trancado, mano. Negócio sinistro. Tá parando. Tá parando. Tá parando de caiaque. Tá parando. Graças a Deus. E bom, galera. É o seguinte. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. E quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve. Quem quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal, vai no primeiro link que tá lá a sua tia esperando, hein? Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Isso vai molhar a câmera, hein? Tchau. Tchau.